Dia de vacinação em todo o país. Crianças menores de 5 anos tomaram as gotinhas contra a paralisia infantil. O lançamento da segunda etapa da campanha nacional foi feita neste sábado em São Paulo pelo ministro da saúde Alexandre Padilha. A ideia da campanha é vacinar quase 15 mil crianças em todo o país. A reportagem é de Gabriela Mendes. Terezinha chegou cedo ao posto de vacinação em Brasília. Ela trouxe o pequeno Tiago de apenas 21 dias e Thaís de um ano e meio. Previne as doenças, né? Eu trago sempre. Débora fez questão de trazer o filho Yuri, de 3 anos. A imunização é sempre importante para uma criança e a mãe não vai deixar de trazer uma criança para tomar duas gotinhas. É a coisa mais simples do mundo para prevenir, né? A chegada do Zé Gotinha fez a alegria da criançada. Só no Distrito Federal, cerca de 200 mil crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Na segunda etapa, foram distribuídas 21 milhões e 700 mil doses da vacina em 115 mil postos de todo o país. A meta do governo é imunizar 95% das crianças menores de 5 anos. Há 22 anos, o Brasil está livre da poliomielite. Mas 26 países no mundo ainda registram casos da doença. E as campanhas são fundamentais para impedir que o vírus volte ao Brasil. A gente já está erradicado a poliomielite e também o sarampo. Só que a gente está tendo casos no mundo ainda dessas doenças. Então, se você não tem coberturas altas, populações cobertas, as crianças, ele pode voltar a circular o vírus. Crianças com mais de um ano e menores que 7 também foram imunizadas contra o sarampo em 18 estados. Júlia, de dois aninhos, tomou a injeção sem chorar. Nossa! Estou surpreendida. Qual a importância de trazer para vacinar? A saúde, prevenir doenças, etc. Tem que estar todo dia. Isso é muito importante. A saúde, prevenir doenças. Legenda Adriana Zanotto